Cabide DJ, o número um do sample no Brasil e no mundo. Tô todo endividado, faltando dinheiro, sobrando amor, é por isso que eu amo na rua, é por isso que eu tenho valor. Tô todo endividado, mas tô cheio de tesão, tô com dinheiro na cama, dinheiro no chão. Quando eu tô duro ela vem pra quicar, aqui vai minha resposta, se tá duro tá tranquilo, é de duro que elas gostam. Fica ligado na ideia do povo, aqui vai minha resposta, se tá duro tá tranquilo, é de duro que elas gostam. Fica ligado na ideia do povo, aqui vai minha resposta, se tá duro tá tranquilo, é de duro que elas gostam. Fica ligado na ideia do povo, aqui vai minha resposta, se tá duro tá tranquilo, é de duro que elas gostam. Vem pra quicar, vem pra quicar, quando eu tô duro ela vem pra quicar, vem pra quicar, vem pra quicar. não vinha sei que tu gostas. Quem gostou, faz barulho aí, por favor. Ai, DJ Cabiz, estamos juntos, moleque.